Separe suas canetinhas coloridas e capriche na pintura da régua. Quando sua régua estiver inteira pintada, pegue uma cola líquida e ponha uma camada generosa de cola sobre ela. Espere secar. Repita essa operação e seque novamente. Em seguida, tire a camada da régua e recorte ao meio se for uma régua muito pequena. Depois, pegue a sua caneta Bic e enrole a cola seca em volta da caneta Bic. Repita a operação com o outro pedaço da cola. Tampe a caneta e ela está pronta. Obrigada e não esqueça de ficar em casa. Até mais, pessoal! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma